Para a Ana Carolina, fica muito sem graça aquela academia sem você sorrindo e pulando corda, seguido de uma carinha com coração. Com indignação ela escreve, e faz mais ou menos um ano que eu parei de acreditar em famílias perfeitas no Instagram. E os filhos. Ainda durante o nosso programa ontem, Ana Carolina enviou um áudio dando mais detalhes sobre o ocorrido. Eu, Ana Carolina, acredito que as mulheres deveriam apoiar umas às outras quando uma resolve expor esse tipo de atitude dos homens. Pai de família, que posa, diz pra conversar, o melhor homem do mundo é ter que entender de um dia pro outro o que ele tá dando em cima de mim? Eu não. Então, eu conversei até o ponto que eu falei, ok, não dá pra conversar mais porque isso aqui tá virando, né? Hoje pela manhã, o apresentador soltou uma nota através de sua assessoria de imprensa, dizendo o seguinte. Marcos Mignon está em férias com a família fora do país. O apresentador não irá se pronunciar. Tomou conhecimento da publicação, sem autorização, de um trecho de uma conversa privada, e está perplexo com a repercussão gerada por uma troca de mensagens, datada de 2018, que nunca teve qualquer desdobramento. Na onda da polêmica, Alex Galetti, participante do reality show A Casa, que inclusive foi apresentado por Mignon, resolveu também colocar na internet uma acusação de outras supostas com o Beto, dizendo que Adivinha de quem é esse fake? As próprias mulheres que ele dá cantada, me enviam e termina. Tá mais pra carne de pescoço do que pra Mignon. A questão é, entre acusações e defesas, você, telespectador, e nós, seguimos acompanhando toda essa história. Obrigada. Muito obrigado. Obrigada.